A Microsoft lançou dentro da versão Developer Preview do Windows 8 uma edição de teste do Internet Explorer 10. O Tecmundo não perdeu tempo e testou as novidades do aplicativo. Confira neste vídeo as primeiras impressões que o browser deixou. Os investimentos da Microsoft na interface do seu navegador renderam muitos elogios por parte dos usuários. No Windows 8, o browser apresenta um visual bem diferente. A nova tela do navegador está bem agradável. As cores da interface não agridem a visão dos usuários e tornam o ambiente de trabalho confortável. Barra de endereços, abas e demais opções do Internet Explorer 10 são escondidos automaticamente quando o usuário está navegando por alguma página. Dessa forma, a área para que o conteúdo seja exibido é maior, facilitando a leitura de sites e a visualização de imagens e vídeos. O sistema de abas usa um recurso de miniaturas, parecido com um das últimas versões do Opera. O campo para digitar o endereço dos sites que deseja visitar está localizado na parte mais inferior da tela, juntamente com as opções de favoritos, voltar, avançar e home. Sair do padrão pode tornar a vida do usuário um pouco mais complicada, principalmente nos primeiros dias de utilização. Acostumar a usar o botão direito do mouse para visualizar opções básicas do navegador também pode ser um pouco frustrante no começo. Executar o Internet Explorer 10 em tela cheia tem suas vantagens. Mais conteúdo é exibido na tela ao mesmo tempo e as imagens e outros elementos das páginas são visualizados mais facilmente. Porém, isso diminui bastante a interação do usuário com os demais aplicativos. Conversar com algum amigo pelo MSN e navegar ao mesmo tempo são tarefas que exigem um pouco mais de trabalho, principalmente se você não tem o costume de deixar os avisos dos mensageiros habilitados. Felizmente, a abertura de páginas está bem mais rápida se comparada com versões anteriores. Os efeitos visuais adicionados não interferiram no bom desempenho do navegador. O consumo de memória também é uma característica que merece destaque. A interferência do navegador no desempenho do computador e dos demais aplicativos rodando em paralelo sofreu uma melhora significativa nas últimas versões do browser, mas na décima edição a melhoria fica bem nítida. Dando uma olhada por cima, percebemos que a falta de praticidade para realizar tarefas simples pode irritar quem não gosta de mudanças, mas em geral é inegável que houveram diversas melhorias na velocidade e estabilidade. A nova interface é agradável e leve. Vale lembrar que o programa só está disponível no Windows 8 e ainda uma versão pré-beta, podendo sofrer muitas modificações até a versão final. Confira o artigo completo em nosso site e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.